Você sobreviverá. Felicidade não significa viver sem dor ou mágoa, de forma alguma. A verdadeira felicidade é aprender a viver um dia de cada vez, apesar da tristeza e da dor. É aprender a se alegrar no Senhor, não importa o que tenha acontecido no passado. Você pode se sentir rejeitado e abandonado. Sua fé pode ser fraca e você acha que está em baixa. Tristeza, lágrimas, dor e vazio podem engolir você às vezes. Mas Deus ainda está no trono. Ele ainda é Deus. Convença-se de que você sobreviverá. Você sairá dela e, viva ou morra, você pertence ao Senhor. A vida continua e você ficará surpreso com o quanto você pode suportar com a ajuda de Deus. Você não pode ajudar a si mesmo ou parar a dor, mas nosso bendito Senhor virá até você. Ele colocará sua mão amorosa sobre você e o levantará para se sentar novamente nos lugares celestiais. Ele o livrará do medo de morrer e revelará seu amor infinito por você. Olhe para cima. Quando a névoa o envolver e você não conseguir ver nenhuma saída para o seu dilema, deleite-se nos braços de Jesus e simplesmente confie nele. Ele quer sua fé e sua confiança. Ele quer que você grite em voz alta, Jesus me ama. Ele está comigo. Ele não falhará comigo. Ele está resolvendo tudo agora mesmo. Eu não vou ser derrubado. Eu não serei derrotado. Eu não serei uma vítima de Satanás. Eu não vou perder minha mente ou minha direção. Deus está do meu lado. Eu o amo e ele me ama. O ponto principal é a fé. E a fé repousa sobre este absoluto. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17 Você precisa do Espírito Santo. Alguns foram salvos por vários anos, alguns talvez um ano e alguns apenas meses ou algumas semanas. Ser salvo do pecado é maravilhoso. As coisas velhas desaparecem e todas as coisas se tornam novas. Estou tão feliz que você está salvo. Mas para ser um bom soldado a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, não basta apenas ser salvo. Há muito mais para você. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. No tempo de Paulo, alguns crentes nem sabiam que havia um Espírito Santo. Ele lhes disse, recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? E eles lhe disseram, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19, 2 Essas pessoas foram salvas, mas está claro que não foram cheias ou batizadas com o Espírito Santo. Creio que somos salvos pelo poder e ministério do Espírito Santo. Mas as Escrituras nos dizem que, além disso, há também um batismo. Um enchimento, uma posse que o Espírito Santo faz em nós. O próprio Jesus não enviou seus discípulos e seguidores ao mundo até que fossem batizados com o Espírito Santo. Certamente seus discípulos tinham corações puros. Eles tinham fé para curar os enfermos, para expulsar demônios. Eles tinham a palavra do Senhor e já pregavam a Cristo e ganhavam convertidos. Eles foram testemunhas de sua ressurreição. O que mais poderia haver? Eles estavam dispostos a morrer por Jesus. O amor deles por ele não foi suficiente para enviá-los ao mundo para fazer seu trabalho? Amados, nada disso foi o bastante. Claramente havia mais. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8 Você realmente quer o Espírito Santo? Você quer que ele caia sobre você e o batize? Você tem que estar convencido de que isso é para você. Você deve chegar ao lugar onde sabe que não é nada, não tem nada e não pode fazer nada sem o poder e a direção do Espírito Santo. Você deve saber que ele ainda está batizando, ainda caindo sobre os crentes, possuindo seus corpos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. A tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39 A cada hora de cada dia, multidões em todo o mundo estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Eles leram sobre essa promessa na Bíblia ou ouviram sua pregação. Então eles clamaram, reivindicando a promessa e foram batizados. O batismo é especialmente para aqueles que vivem nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei naqueles dias do meu Espírito. Atos 2, 17 e 18 Ele é seu para pedir. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Lucas 11, 13 Deus quer que você viva e ande no Espírito. Você não deve correr para encontrar outra pessoa para atender as necessidades de uma pessoa. Você é chamado para falar a palavra de Deus conforme o Espírito se move sobre você. E para impor as mãos sobre os enfermos e expulsar demônios, assim como os apóstolos fizeram. Todos nós somos chamados a ser testemunhas cheias do Espírito Santo e poder. Você pertence a Ele. Em Cântico dos Cânticos, o Senhor diz sobre sua noiva. Quão formosa e quão agradável és tu, ó amor, em delícias. Cantares de Salomão 7, 6 Três das palavras hebraicas neste versículo são sinônimas. Justo, que significa precioso, agradável, indicando prazer e delícias. Essas palavras descrevem os pensamentos de Jesus em relação a sua noiva ao vê-la. Ele olha para ela e diz, Como você é linda, doce e encantadora. Você é preciosa para mim, ó amor. E por sua vez, a noiva se vangloria. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para comigo. Versículo 10 O significado aqui é Ele corre atrás de mim com prazer. Ele me persegue porque sou muito preciosa para Ele. Esses mesmos pensamentos são encontrados em todos os salmos. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Salmos 147, verso 11 Agora, posso tentar convencê-lo do deleite de Deus em você, dizendo, Você é precioso para o Senhor. No entanto, você pode pensar, Bem, esse é um pensamento adorável. Que doce! Esta verdade é muito mais do que um pensamento adorável, no entanto. É a chave para a sua libertação de todas as batalhas que se travam em sua alma. É o segredo para entrar no descanso que Deus lhe prometeu. E até que você se apegue a Ele, até que se torne um fundamento de verdade em seu coração, você não será capaz de resistir ao que está por vir neste tempo perverso. Isaías teve uma revelação do grande deleite de Deus em nós. Ele profetizou a Israel esta palavra do Senhor. Isaías não estava falando sobre um dilúvio ou incêndio literal. Ele estava falando sobre o que as pessoas estavam passando espiritual e mentalmente. Eles estavam em cativeiro na época. E suas enchentes eram provações, seus incêndios eram tentações e seus rios eram testes. Foi tudo uma tentativa do diabo de destruir e subjugar o povo de Deus. As palavras de Isaías foram uma mensagem de pura misericórdia para Israel. Eles estavam em cativeiro por causa de sua própria estupidez e tolice e não mereciam nada. Mas Deus lhes enviou um profeta choroso e com o coração partido que disse, Deus quer que eu diga a vocês que vocês pertencem a Ele. Você foi adotado. Nós, que vivemos na era do Novo Testamento, recebemos um grande testemunho. Não só temos que considerar as obras de Jesus, mas também as grandes obras da igreja no primeiro século. Adicione a isso os dois mil anos de pessoas piedosas fazendo obras maiores do que estas. E teremos um vislumbre de quem é nosso Pai Celestial. Você pode dizer, No entanto, Jesus pode estar dizendo a você, É verdade, estamos juntos há tanto tempo e ainda assim você ainda não conhece a Deus como seu Pai. O propósito da intimidade com Jesus é ter uma revelação de quem é o Pai. Deus quer que tenhamos uma revelação dEle como Pai, um Pai Celestial. Jesus orou, Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E a glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17, 21 e 22 Jesus estava dizendo aqui, Você diz que quer me conhecer, e isso é bom. Mas agora eu quero que você conheça meu Pai como eu o conheço e o aprecio. Deus não apenas escolheu você, mas também o adotou como filho. E seu Espírito diz para você clamar, Abba, Pai, clamar para Ele dizendo, Você me fez um coerdeiro, um irmão para Jesus. Tu és verdadeiramente meu. Como é maravilhoso saber que Ele escolheu cada um de nós para ser seu filho exclusivamente com base no amor e na misericórdia. Em sua misericórdia Ele diz a você, Eu quero você. Eu escolho você porque quero ser um Pai para você. Abandone todos os seus amores mundanos e siga-o hoje. Você foi adotado.